Chama, 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 chama As abelhas berrando e o gado fazendo um mel Tô apaixonado É tudo aqui bem longe, vejo o tempo parar Subindo um pé de alface pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver navios Eu fiquei sem mãe, sem pai, sem filho O meu cachorro me chamou de louco Acho que ele sai de um pouco Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Chama, chama, chama Dia lindo de sol, estrelas brilham no céu As abelhas berrando e o gado fazendo um mel Tô apaixonado É tudo aqui bem longe, vejo o tempo parar Subindo um pé de alface pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver navios Eu fiquei sem mãe, sem pai, sem filho O meu cachorro me chamou O meu cachorro me chamou de louco O meu cachorro me chamou de louco Acho que ele sai de um pouco Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Preciso te ver Chama, 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 chama Mas não sou braga, quase é o rio Chama, 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 chama Vamos lá.